A CIDADE NO BRASIL Este é um tema familiar, feliz para todos vocês. Diga-nos quanto você está em treinamento. Diga-nos quanto você está em graduação. Isso é importante. O artificial vai retirar 200 mil pessoas, 200 mil portas de trabalho. O artificial vai retirar 200 mil portas de trabalho. Legenda Adriana Zanotto